Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Milena Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou tosar o Viva Racho. Pra quem não conhece, esse é o Viva Racho, meu cavalinho de 8 anos, meu mais novinho. Então, bora lá, já vai deixando o like no vídeo, se tu não é inscrito aqui, já clica no botão vermelho e se inscreve, que tu vai estar me ajudando. E já ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Então, gente, esse não é um vídeo sobre toso, é um vídeo de eu tosando meu cavalo, um vídeo aleatório, tá? Mais tarde eu faço um vídeo de toso pra vocês, explicando as técnicas e os tipos de toso de cavalo. Então, hoje vai ser só assim, vou tosar ele aqui, vou dar uma escovadinha, vou tosar e é isso aí. Vou mostrar pra vocês como que tá, ele é um cavalo de campo, pra quem não sabe, o Viva Racho é um cavalo de campo. Vou mostrar pra vocês o estado dele neste momento, sobre casco, crina, pega-mão, rabo, cola, né? Vou mostrar como é que tá. Ó, gente, aqui eu ferro só, na verdade, mais perto do rodeio. Quando a gente vai... Ai, que susto! Quando a gente vai pro rodeio, então tá bem feio o casquinho dele, mas não tá muito quebrado não, tá bem inteiro. Nem inteiro, se tivesse mais quebrado, eu já tinha mandado que errar. Agora aqui, é uma parte chata, ó, porque os cavalos do campo, eles arrancam, todo pega-mão. Então, o Viva Racho tinha bastante, tinha mais ou menos até aqui. Mas tá só assim, ó, a hora que eu botar ele na cocheira, aqui inclusive, aqui onde ele tá, nesse local aqui, a gente vai construir um galpão. E eu não sei se ele vai continuar no campo ou vai vir pra cocheira, mas se ele vier, isso aqui vai crescer de novo, vai ficar bonito. Porque ele é um cavalo novo, né? Então, vem logo. Vou tosar aqui, que tá bem alto. A franjinha dele também perdeu um pouco. O que acontece? No campo tem mequin. Mequin é tipo uma sarna que fica no capim. Então, essa falta aqui de pelo é causada pelo mequin. Mas isso é normal, no verão, sempre dá mequin. Viva Racho, tá bem, outra coisa. Muito barrigudo, né? Tá parecendo uma égua. Uma égua com cria. Mas isso é normal, é que no campo eles pastam dia e noite. Mas ele tá bem gordinho, ó. Agora aqui atrás, é outra coisa, ó. Tá bem feia a cola dele. Bem feia, porque ele se coça nos moirão, então estraga. Olha como tá feio aqui. Pra baixo já tá... Isso aqui tem que lavar bem, abrir, usar um desembaraçador, um abrilhantador. Isso aqui é coceira que dá do campo. Mas, enfim... É isso aí, não tem muito o que fazer. Pretona já está aqui comigo, né, Pretona? Pretona, desde a hora que o cavalo apareceu aqui, ela já está aqui. Porque ela é assim. O Viva veio hoje de manhã e eu amarrei ele aqui na árvore. E ela ficou aqui o tempo inteiro. E se chegar alguém estranho de fora, ela se bota. Ela coa, ela fica brava, ela rosma. Então, ela não gosta. E isso é com todos. É com o Jacarandá, é com o Dali, é com o Viva. É com o carro. Se tu deixar o carro mais longe da casa, assim, a Pretona vai ficar lá cuidando. É com tudo. Então, acho que ela gosta de cuidar das coisas que são dos donos dela. No caso, eu e meu pai. Mas, ela é muito parceira. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo explicando o toso. Nesse vídeo aqui, eu não vou fazer com muita frescura, tá? Mas, no caso, vocês deveriam lavar o cavalo de vocês. O meu é que eu não vou lavar. Só vou tosar. Depois que eu tosar, eu vou lavar. Vou fazer o processo contrário. O ruim de tosar com o cavalo meio que sujo, é que estraga um pouco o fio do tesouro. Fazer o que, né? Mas, vai assim mesmo. Olha o Viva Racho. O Viva Racho usa buçal cavalina. Também usa buçal cavalina, né? Viva Racho. Todos os meus cavalinhos. Não tá focando bem aqui. A cor não tá aparecendo muito. Ah, agora foi. Aqui, ó, gente. Separa bem o que que tu vai tosar. Eu sempre coloco o buçal, então. Não sei se o Viva Racho vai deixar eu filmar. Sempre coloco o buçal pra segurar a franja aqui pra frente. E o resto vai ser tosado. Tá escrito Dali no buçal do Viva Racho. Tá, meu filho. Para quieto aí. Ó, gente, a tesoura que a gente usa aqui. Você já viram essa tesoura aqui, né? Outras vezes. Ela fica aberta assim, né? A gente vem aqui e fecha. Com cuidado. Não faço isso em casa, crianças. E, ó. Ó, tesoura na mão. Segura aqui o cabelinho. O Viva Racho parar quieto, que ele tá solto. Vem aqui. E tosa. Sempre puxando pra trás, ó. Bota a tesoura aqui. Eu vou ter que amarrar. Eu seguro aqui só pra dar uma... Não pode puxar. Eu só seguro aqui pra dar uma forcinha. Ó, bota a tesoura pra trás. Corta pra trás. Ó, bota a tesoura pra trás. Agora, dá pra ver que ficou meio torto, né? Não sei como é que tá aí. Mas daqui eu já tô vendo que tá torto. É assim mesmo. Eu tirei agora o grosso. Agora eu venho emparelhando os dois lados. Pra ficar uniforme. É assim. Como aqui ele tem pouca cerda, ó. Tem pouca cerda. O Dali já tem três vezes mais que isso aqui. Ele é fininho de pescoço. Isso que eu quero dizer. Aqui em cima é fininho. Tem pouca cerda. O Dali já é bem diferente. Então, tem gente que tosa pela metade. Tosa metade. Tosa metade de lá. Tosa aqui. Tosa lá. Aqui não. Aqui eu venho tosando de uma vez só. Porque tem pouca cerda. No caso desse cavalo aqui, né? Agora, eu vou emparelhar desse lado. Depois eu vou emparelhar do outro. Ó. Viva racha. Vira pra cá. Coloca a mão aqui, ó. Dá uma empurradinha. Nas cerdas do... Da crina dele pra lá. Ou... E passa a tesoura. E o ideal é que seja com o cavalo amarrado. Não faz que nem eu. Agora eu vou do outro lado. Não faz que nem eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quer papo, ele não quer papo. Então é isso aí galera, até a próxima, fique com Deus, beijos, beijos, beijos.